Uma base no alto de uma colina oferece várias vantagens estratégicas. A visão privilegiada de 360 graus facilita o monitoramento de possíveis invasores à distância, o que melhora uma defesa. Além disso, o terreno íngreme dificulta o avanço dos inimigos, tornando a construção de Jarvans para Hides mais complicada. No entanto, é crucial reforçar as paredes e portas da base, pois jogadores com explosivos ainda podem tentar ataques aéreos ou escalar a colina. Contudo, isso só será possível se André conseguir chegar até a localização onde a base será construída. Uh! Brotamos! Ih, o urso já tá pegando alguém ali. Cara, eu acho que nós vamos lá pra essa neve então, hein? Essa neve está chamativa. Fica assim. Arquinho. Arquinho. inventor nada. Nossa. p.. NOOOOOO You're a bitch ass faggot I'll rape you Eita Bom demais Pegar esse trem aqui e vou meter meu pé Ah, dá pra não es fazer aqui. Olha, dá pra matar os dois, mano. Dois urs, cara. Meu amigo. Dois urs. 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 Dois caras lá. Três. Um, dois, mais um lá dentro da Power. Dois urs. 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 Ter dois, isso é boa O que é isso? D'ahá Tá com foda de madeira isso aqui, será? Se tiver, nós vamos prender essa mola aqui e já vamos dar ali. Tá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. E o amigo... Vamos lá. 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 tempo de eu ir, de eu voltar. Cara, qual a chance de eu vir marcar naquela caixa, pô? Você vê que vai azedar muito, eu pulo fora, né? Nossa, tem um monte de cara lá, full set. Tchau, falou. Tá, louco de bom, lucramos uma K. Corpo da SMG, ólica que eu não sei, roqueteira que eu não sei. 50 HQ. Com a Workbench nível 3 construída, o cenário muda completamente. A evolução de André neste wipe foi muito boa, mas os grandes clãs certamente estão muito mais avançados, possivelmente cerca de 10 vezes à frente. Como jogador solo, André está sempre correndo contra o tempo e para facilitar seu progresso, ele planeja construir uma fazenda de chás e panos. Bom dia, fizemos um treininho, 24 horas hoje, não tomamos raid, então tem muita coisa aí para acontecer hoje. Eu vou deixar aqui por enquanto só para ver as... A gente fazer as mudas. A gente fazer as mudas. Tá funcionando ainda? Tá funcionando ainda. Tá funcionando ainda, hein? Tá funcionando ainda, hein? Agora do out Eu vou ter que jogar pra uma bomba, eu acho, né? Deixa eu ver se eu jogar direto aqui, vai Não Caraca, sai 500 do caminhão? Dale, temos ramp de água infinita, meu irmão Tchau Acho que não dá tempo Ah, fechou a porta Visse mata ele para bater de novo Mano, eu tenho 4 peidos já. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Cara, era muitos, véi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um resino pro lado lá, véi. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Sobraram apenas os grandes clãs, e André estava com sua base pronta, aguardando um ataque. Com um baú de enxofre queimado, ele sabia que não conseguiria raidar um grande time sozinho. Portanto, decidiu colocar todo o seu enxofre em uma máquina de venda dentro de sua base para atrair os inimigos. Sua base possui muitas vantagens por estar no alto da colina, e assim, André continua a farmar mais recursos para torná-la ainda mais atrativa. Ah, eu tô indo no vizinho, não é. Meio, até com ele, eu tô aqui. Meio. Nossa, já voei tudo. Ah, mano, nem tem o que eu fazer, véi. Eles vão vir aí, dá, mano. 100%. Não, nem. Fantástico. Tchau, tchau. 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 Tchau.